é um contentório tudo o que é lixo a depositar aí depois lipo espiral eu tenho essa coragem eu vou fazer uma coisa que eu fiz o ginásio fazer o que é pensa como é do agência fechar um bocado fechar um bocado 40 anos já não existe não está na idade está na vontade e é o tabulismo está lento agora está lento em quem? o tabulismo está lento agora e a vontade está em velocidade furiosa isso aumenta mais aquelas vontades tudo bem, chocolate, figo e tudo não está comendo assim já vi, vamos falar aqui mesmo para estar ensinando assim